E aí, fone moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu tô com vocês, será que é uma excelente notícia? Vou mostrar pra vocês o anúncio aqui oficial da Master League e também do modo crossplay que a Konami fez através do seu Twitter, tá rapaziada? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto no vídeo de hoje, porque eu tenho algo muito importante a acrescentar, né cara? Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia, nem nenhuma informação sobre o eFootball. Eu tô preparando vídeos também sobre o PES, sobre muitas coisas. Então, cara, se inscreve aí pra não perder absolutamente nenhum conteúdo, tá cara? Não perde tempo, se inscreve aí que é de graça, né cara? Melhor de tudo. E vamos que vamos, tá rapaziada? Vamos que vamos. Porque um dos assuntos mais recentes aqui do canal, em vídeos que eu trago aqui pra vocês, é pra falarmos sobre o modo Master League, né cara? Eu trago muitos vídeos pra gente falar sobre o modo Master League e tudo mais. Só que, algo que muitas pessoas têm desacreditado é por conta da demora, realmente. Por conta da demora do eFootball em liberar esse modo chamado Master League. E muitas pessoas estão comentando constantemente no vídeo. Bom, mano, eu acho que você já tá mentindo, hein cara? Acho que essa Master League não vai vir. Você já tá há dois, três anos falando isso. E cadê que não chega? Bom, rapaziada, eu simplesmente vou trazer pra vocês aqui nesse vídeo o anúncio oficial, tá? Oficial, estou falando de oficial. Não partiu de mim e não partiu de outro youtuber. Partiu por parte da Corami, da Master League e vamos analisar ele com vocês, tá rapaziada? Vamos analisar ele com vocês. Porque ele explica sobre a Master League, fala como vai funcionar esse modo, fala sobre o modo Crossplay, que infelizmente ainda não chegou, né cara? Mas vamos analisar esse anúncio oficial desse modo, né cara? Pra você que fala que nós youtubers, né cara, que não acontece só comigo, acontece com muitas outras pessoas, estamos mentindo, estamos inventando que vai sair ainda a Master League, né cara? Estamos alimentando uma falsa esperança, né cara? Já que faz três anos, basicamente, daqui a pouco, né? Daqui a poucos meses, faz três anos que o eFootball veio e a Master League ainda nada de chegar. Vocês estão vendo aí na tela o print do anúncio oficial desse modo, tá rapaziada? Sim, liberado por parte da própria Konami, através do seu Twitter oficial, que é a sua principal rede social que conta com um milhão de seguidores. Falando, as partidas online multiplataformas, que estão se referindo ao Crossplay, que é claro, aquele modo que integra diversas plataformas e videogames PC para poder jogar entre si, que já veio o eFootball com essa metodologia, com essa dinâmica, né cara? Já visando ser o jogo de futebol revolucionário que ofereceria essa oportunidade para todos os jogadores, coisa que até o momento não veio, né cara? Inclusive tinha aquele papo dos videogames serem jogados com os celulares, né cara? Com os dispositivos mobiles, então isso realmente causou muita polêmica lá atrás, quando o eFootball 2022 foi lançado, e aí estamos na versão 24, e isso ainda não chegou, né cara? Isso realmente, magicamente, não chegou. Tanto que um trailer em si da Konami diz isso, né cara? Menciona isso, o Crossplay, não só no trailer, mas também através do roadmap, né cara? Do roadmap que indicava que lá já no ano 2022 mesmo chegaria, tá rapaziada? Já no ano 2022 chegaria esse Crossplay. Até o momento não chegou, e prosseguindo, serão aprimorados ainda mais com um novo mecanismo e ajustados para aproveitar totalmente a vantagem de cada plataforma. Ou seja, disse que mesmo com o Crossplay, ele seria ajustado para se ajustar melhor para cada plataforma. Ou seja, se você estivesse jogando no celular, contra uma pessoa que estivesse jogando no videogame, ou vice-versa, você não perderia tal experiência, né cara? Se o jogo não derrubaria, né cara? De qualidade, ou coisa do tipo, para poder rodar com os celulares. Além disso, modos offline, como a Master League, serão vendidos no futuro como DLC opcional em todos os dispositivos compatíveis. E o que eu mostrei para vocês agora foi o anúncio oficial da Conema, através do seu Twitter oficial, tá rapaziada? E fala sobre a Master League, que será vendida como uma DLC opcional. Ou seja, será vendida e você terá a opção ou não de comprar. Não será obrigatório em todos os dispositivos compatíveis. Só que não dá para entender se eles falaram que serão dispositivos compatíveis com o eFootball ou com o modo, né cara? Porque se for com o eFootball, dá para entender que também os dispositivos mobiles receberiam esse modo. Só que, eu decidi resgatar esse anúncio, tá rapaziada? Porque infelizmente esse anúncio não aconteceu agora, tá rapaziada? Aconteceu, vamos mostrar a data, simplesmente no dia 22 de julho de 2021. Cara, já tem quase 3 anos, daqui a 5 meses vai fazer 3 anos que esse post foi anunciado, através das redes sociais oficiais da empresa. E o jogo ainda não conta com nenhuma das duas coisas que é mencionado nesse post, né cara? E eu realmente já estava começando até a desacreditar de mim mesmo, né cara? Eu falei, cara, será que esse anúncio aconteceu? Porque já faz tanto tempo, e a gente está tanto tempo conversando sobre isso. E a gente, para poder buscar um pouquinho, não é tão difícil de achar, né rapaziada? Não só esses anúncios, como outras promessas que a Konami também fez no ano 2021, 2022, 2023, que não chegaram nem agora, em 2024. Então sim rapaziada, simplesmente isso mostra que sim, teremos de fato a Master League, já está pronta, e de tudo que eu estou trazendo para vocês nos últimos vídeos são mais do que verdades. A única coisa que mostra realmente é que a Konami está atrasando o máximo que pode a Master League, porque eles anunciaram no dia 22 de julho de 2021 que chegaria a Master League. Já faz 3 anos que isso aconteceu, e ainda não chegou, né rapaziada? Então eles estão atrasando o máximo que eles puderem, para poder continuar ainda meio que empurrando o jogo com a barriga, fazendo ele sobreviver o máximo que pode, para quando ele não apresentar mais algo tão atrativo assim para os fãs, eles disponibilizarem a Master League como uma grande novidade, né rapaziada? Então basicamente é isso que acontece, o anúncio oficial da Master League já aconteceu, inclusive eu acabei de mostrar para vocês, se você tinha dúvida de que vai chegar realmente essa dúvida, eu espero ter sanado, né cara? Porque a galera só acredita quando é oficial, porque quando a gente traz, né cara, muitas pessoas duvidam, né cara? Mas agora realmente eu estou vendo que eu só vou começar a acreditar mesmo quando de fato eu jogar. E eu jogando vou falar, não acredito, porque mesmo quando a empresa oficial, como é o caso da Konami, como eu acabei de mostrar para vocês e mencionar, mesmo eles fazendo um anúncio oficial através das suas redes sociais, às vezes nem isso parece ser tão certo, né cara? Porque eles mesmos foram no Twitter, falaram que chegaria tais coisas e três anos depois essas coisas ainda não apareceram, né cara? É claro, os fãs estão perdendo muita paciência, eu espero muito e eu acho que com as informações que estão saindo nos últimos tempos, inclusive semana passada eu trouxe um vídeo para falar sobre isso, eu espero sim que de fato a Master League seja de fato próxima, né cara? Porque a gente falava, não, está próxima, pelo que eles falavam, pelo que eles mostravam, só que não estava, só que parece que com tudo que está saindo nesses últimos tempos, parece que agora sim podemos concretizar que de fato a Master League está próxima, só que três anos depois do seu anúncio, né cara? É bizarro, né rapaziada? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, foi para falar um pouco mais sobre esse modo, sobre o anúncio oficial que aconteceu lá atrás, né cara? E da completa desorganização dessa empresa, né rapaziada? Porque se eu não mostrasse esse anúncio oficial para vocês, muitas pessoas ainda continuariam acreditando que a Master League não vai sair, que a Konami nunca falou sobre ela e que nós youtubers que somos os mentirosos da situação. Bom, ficando por aqui, clica no gostei, se inscreve no canal, até a próxima e falou!